Olá meus parceiros e minhas parceiras, boa noite aí a todos. Vamos aí aos palpites do dia 8 de março de 2022, amanhã que é dia do camelo, dia do peru e também o dia da águia. E naqueles palpites que a gente passou aí, ó, deu o terno colocado, né? Que bom! Tomara que bastante gente tenha julgado, né? Na esquerda da tela você vai ficar aí com o telefone do meu grande amigo Felipe, aí da Pancaforte. Um abraço aí pro meu amigo Vitor, toda a comunidade aí da Pancaforte. E já fiz aí minhas duas fezinhas aí, lá do bolão do furacão. Agora vamos aguardar a coruja aí pra começar com chave de ouro, né? Tá aí algumas duplas boas aí pra amanhã, ó. Piru e camelo, camelo e cavalo e águia e elefante. E vamos aí agora às viradinhas, né? Aqui, 379 do peru. 408 da águia, 480 do peru. 605, 506 da águia. 705 da águia, 907 da águia e 079 do peru. 105 da águia. Aí, 1978, dia que não joga, dá nada, velho, né? Então, 879 do peru. Aqui, 429 do camelo. Aqui, 832 do camelo. Aqui, 911. Não, não, não é 900 aqui, ó. É, 607. Aqui, 179 do peru. 806, 608 e 680. Ó. Então, amanhã, as dezenas dominantes, 0880, 0088. Os bichos do dia, camelo, peru, águia, vaca e tigre. Tá aí umas milhares de boas pra jogar invertido. E tá aí algumas centenas. E na coruja agora eu vou de porco, carneiro e borboleta. Ainda mais que deu burro. Então, vou ficar ligado, né? Tá aí alguns duques de dezena e também alguns ternos de grupo. E alguns grupos, ó. Camelo, peru, águia, carneiro e o tigre. Forte abraço a todos aí e boa sorte! Tchau, 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 tchau.